Olá, queridos alunos quarenteners! Bem-vindo de volta à nossa terceira semana de aulas online. Espero que esteja tudo bem com vocês, estejam se cuidando, lavando direitinho as mãos, higienizando todos os produtos que vêm do mercado, estejam cuidando direitinho da saúde, se protegendo. Tenho recebido a tarefa da maioria de vocês, mas tem gente que não mandou, hein? Ó, gente, cuidado! Cuidado com as faltas! Então vamos lá, meus queridos alunos do Ensino Médio, essa é a aula de número 9 e nós vamos falar sobre as transformações da linguagem artística, arte híbrida. Nós vimos nas aulas anteriores que as linguagens artísticas estabeleceram características específicas em determinados períodos no passado, sendo importantes de serem classificadas. Mas, contemporaneamente, se utiliza de inúmeras ramificações, podendo estar ligadas umas às outras ou até mesmo dentro das outras, e não estabelecem fronteiras rígidas entre elas, possibilitando a manipulação de diversos materiais e maneiras de fazer arte. A história da arte contemporânea é muito dinâmica, né, gente? É recheada de índas e vindas, ela vai e volta no tempo. Ao mesmo tempo em que avançam em novas linguagens e técnicas e abordagens, elas voltam mirando no passado, fazendo uma mistura de releituras. Essa é uma das características da contemporaneidade. Por isso, gente, que é muito importante a gente entender a história e o contexto, pra gente poder fazer uma leitura do caminho que a arte fez, o caminho que a humanidade fez na história, tornando impossível dissociar a evolução, o pensamento e as próprias atitudes do ser humano, a arte. Eu vou dar o exemplo de uma artista que eu particularmente adoro. É uma artista carioca chamada Adriana Varejão. O seu trabalho possui uma linguagem híbrida, ou seja, ela trabalha com diversas linguagens ao mesmo tempo, ela mistura tudo. A arte dela não tem fronteiras, não tem fronteira entre as linguagens, é praticamente tudo junto. E ela não se importa com a classificação da sua obra. E cria imagens para impressionar o público pela variedade de cores, de material, de efeitos. O processo de criação do artista contemporâneo parte do acesso às experiências estéticas e à vontade de se expressar. Muitos artistas acabam expondo a sua própria intimidade, as suas histórias, suas vivências. São essas sempre as referências estéticas e também a referência conceitual, porque eles sempre estão na tentativa de resgatar e, muitas vezes, compreender a sua própria identidade. E aí eles precisam do espectador, do observador, aquela pessoa que vê a obra, para existir. Como todos nós, né, gente? A gente precisa do outro para refletir a gente, para a gente conseguir refletir sobre nós mesmos. A arte híbrida é dedicada especialmente a projetos híbridos e transdisciplinares, e principalmente a arte da mídia. O processo de fusão, entende? O processo de mistura das diferentes mídias e gêneros numa forma de expressão artística, assim como transcender fronteiras entre arte e pesquisa. Mistura também arte e ativismo social, arte política, arte cultura, assim como era no relacimento, né? Eles se utilizavam da ciência, da filosofia, da retórica. Mas lá, cada linguagem era como se fosse uma inspiração para outra. Não como é aqui, na arte contemporânea, na arte híbrida, que as linguagens, elas realmente se difundem. As artes híbridas compõem um movimento de arte contemporâneo em que os artistas trabalham com as áreas da ciência e tecnologia emergentes. E nos campos da biologia, robótica, ciência, física, tecnologia de computador, interface experimental, inteligência artificial, uma visualização de várias informações. Um exemplo dessa utilização da tecnologia é a videoarte, que é uma linguagem contemporânea que nasceu a partir do acesso ao vídeo, quando o vídeo começou a surgir, em meados da década de 60, mais ou menos. E ele surgiu através da popularização da televisão. O crescente da tecnologia fez com que os artistas percebessem seu potencial, explorando as imagens em movimento, e trabalhando o cotidiano e a própria cultura visual, expondo, além da ideia do artista ou do grupo que eles participavam, porque também é muito comum eles participarem de grupo, eles usavam diversos contextos culturais que dialogavam com as outras linguagens contemporâneas, como, por exemplo, a performance e os happiness. Nós vamos ter uma aula específica sobre essas duas linguagens. Nan Jung-Peng é um exemplo principal dessa linguagem. Para vocês terem uma ideia, ele está para videoarte, assim como o Marcel Duchamp está para arte conceitual. Ele é o cara da videoarte. Ele foi integrante de um grupo contemporâneo chamado Fluxus, e auxiliou na expansão dos conceitos da arte para além das formas e das galerias. Então, ele tira todo aquele conceito de que arte é só aquelas quadras na galeria, penduradinhos e bonitinhos. Então, ele avança nas descobertas tecnológicas e rompe com aquela estética do quadro. E aí, ele se acerca de recursos. Até então, recursos novos que ninguém conhecia, tecnológicos, do vídeo, buscando uma releitura visionária. Então, o seu trabalho contribui para a quebra dessa estética, essa estética conservadora da arte. E ao trazer o público para um contato mais próximo da realidade, mais próximo da criação dele, da obra dele, da ideia, do fazer e do sentir dele como artista. Ele rompe fronteiras da própria cultura dele, que ele é coreano, que é uma cultura rígida. E através da linguagem da arte, ele consegue se expressar e chegar em todo tipo de público, em todo tipo de lugar. Algumas de suas exposições mostravam as relações humanas e como elas se situavam entre as novidades do mundo contemporâneo. Ele tinha um robô que foi esmagado por um carro enquanto atravessava a rua. E ao lado tinha uma artista performática que passou a estudar a junção das linguagens, das imagens, da música e da performance. Originando, então, a obra TV Celo. Era um grande violoncelo formado por aparelhos de televisão e ela realmente tocava. Bom, gente, deu para perceber que a arte contemporânea nos proporciona muitas indagações, muitos questionamentos. A gente pergunta o porquê, o porquê, o porquê que serve, se é arte, se não é arte, mas isso é muito bom. Então, por que é bom? Porque as perguntas nos colocam numa situação de reflexão e assim a gente pode aprender mais sobre as linguagens artísticas, mais sobre o hibridismo, mais sobre o artista, mais sobre nós mesmos. A gente pode se identificar, mesmo sendo o contrário àquela estética. Possibilita a construção de uma poética de uma maneira bem pessoal e peculiar. É aquilo que eu sempre falo, né, gente? Do mesmo jeito que tudo pode ser arte, qualquer um pode ser artista, de verdade. Mas não é qualquer um no sentido, assim, de que é fácil. É porque é qualquer um no sentido de qualquer um que queira se expressar através das linguagens. Então, a linguagem possibilita essa expressão. Chegamos ao final da nossa aula 9. Vou deixar uma atividade para vocês lá no Maestro. Não esqueçam de acessar. A atividade contabiliza sua nota e vale como presença da semana. Morrendo de saudade de vocês, gente. Vocês não têm ideia. Um beijo. Até semana que vem. Tchau. Aplausos 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 Aplausos